E aí pessoas, tudo bem com vocês? Espero muito, muito, muito que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Espero que com vocês também estejam. Virus! Coronavirus! Esse é mais um vídeo aqui da nossa tag, na nossa saga, hashtag Projeto Cabeludo. E hoje, como prometido no último vídeo, eu vim mostrar aqui pra vocês os produtos que eu estou usando atualmente pro crescimento do meu cabelo, pra que meu cabelo cresça mais rápido. A gente sabe muito bem que nessa fase de deixar o cabelo crescer, o tempo é o nosso maior inimigo. Tipo assim, a gente fica muito ansioso pra que o cabelo cresça no tamanho exato, no tamanho que a gente quer, pra que a gente possa fazer modelos e estilos. Porém, não é tão fácil. Mas a gente pode ajudar nesse crescimento aí do cabelo, usando alguns produtinhos pra que venha auxiliar nesse crescimento do nosso cabelo. Lembrando que eu não sou nenhum profissional da área e tudo que eu vou falar aqui é coisas que eu pesquisei na internet e coisas que nosso querido amigo Google, mais conhecido como professor de todas as horas, né, nos auxilia. E o que eu vou falar aqui pra vocês é uns produtinhos que eu estou usando e que não foram tão caros. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês o shampoo e o condicionador. Eu estou usando esses dois aqui, que é da Scala. Eles são super baratinhos, gente. Meu Deus do céu, super baratinhos. Por que eu escolhi a Scala? Gente, eu dei uma pesquisada muito grande em relação a shampoo e condicionador 2 bomba. Por quê? Eu não queria usar shampoo bomba porque eu tinha muito medo, porque eu já vi muitos relatos na internet que shampoo bomba cai cabelo. E realmente é verdade, tá, gente? Ele ajuda sim no crescimento do cabelo. Voltando, né, troquei o ângulo aqui da câmera pra ver se a luz ajuda a pessoa aqui a fazer um vídeo decente pra esse canal. Por que eu escolhi a Scala? Porque a Scala, assim como as outras marcas, elas proporcionam a mesma coisa. Sim, a mesma coisa, amado. E o condicionador dela, ela indica passar 2 minutos no cabelo. Tipo, você lava ali com um shampoo e depois você tem que colocar o condicionador. E ela indica você passar 2 minutos no cabelo. Eu iria comprar a Salon Line, que também é muito boa e muito indicada. Menino, tem a gente, fica no canto, deixa eu gravar esse vídeo. Salon Line também é muito indicada e algumas amigas minhas já usaram também. Porém, o custo-benefício estava muito alto e eu fui dar uma lida. E é basicamente as mesmas coisas que tem aqui nesse da Scala. Vocês viram o crescimento do meu cabelo no vídeo anterior? Eu tô usando esse shampoo aqui, eu acho que é uns 2 meses. E faz, vai fazer 4 meses agora que eu vou, que eu tô deixando meu cabelo crescer. E eu já dei uma notada muito grande depois que eu comecei a usar. E ele é 100% vegano. Scala, me patrocina, me manda os produtinhos aqui pra casa, Scala. Porque assim, eu tô amando real, gente. Eu super indico, porque eu tô amando. Se eu não me engano, esse kit aqui eu paguei 12 ou foi 15 reais. E veio os dois, shampoo e condicionador numa caixa. Então, gente, o shampoo e o condicionador, ele é composto por óleo de rícino. Fortalece e auxilia no combate à quebra dos fios. Proteínas vegetais, milho, soja e trigo. Rico em elementos hidratantes, nutrientes essenciais que dão brilho e maciez. Protegendo e restaurando a elasticidade dos fios. Vitamina A, auxilia no crescimento saudável dos fios. Vitamina E, ajuda a manter os fios saudáveis. Previne a queda dos fios. Depantão, força a hidratação. O segundo produto que eu tô usando, gente. Essa hidratação. Deixa eu ver se vai tá focando. Esse creme milagroso da Elcev, L'Oreal Paris. Eu paguei 17 reais nele. Ele é 300 gramas. Ele é muito consistente, ó. Muito, muito, muito. Colágeno e máscaras é muito bom. Então, sempre que vocês forem comprar máscara, vejam se ela tem bastante colágeno. É colágeno que se chama? Eu acho que seja colágeno. Se ela não cair, é muito bom. Porque dizia minha amiga que é bem concentrado e isso é muito bom. E pronto, eu confio nela. Foi um confiável, minha cabeça. Então, esse creme milagroso, ele é feito de queratina vegetal. Como eu falei também do shampoo e condicionador. Coisas vegetais são muito boas pro cabelo. Vitaminas e óleo de rícino. Óleo de rícino, todo mundo sabe, né? Quem quer crescer o cabelo, sempre tem a ajuda do óleo de rícino. Ela diz o seguinte. Ela salva o cabelo das pontas até a raiz das pontas. Por conta da queratina vegetal, os óleos de rícino, vitaminas e tudo mais. E o cabelo fica visivelmente saudável até as pontas. E auxilia também na queda do cabelo. Se é pra cair 20 fios com o shampoo bomba, isso daqui já vai ajudar a cair menos. E por último, mas não menos importante, eu tô usando este creme. Não sei se vai tá focando. Ele é da Hairfly. Ele foi um pouco carinho, não vou mentir pra vocês. Quase 10 reais esse creme. E ele também, ele é 300ml. Mas assim, ele dura bastante, né? Porque eu vou mostrar pra vocês como foi que eu finalizei meu cabelo hoje. No próximo vídeo, que vai sair no canal. Aí vocês vão ver que, tipo assim, ele rende. Ele é caro, mas ele rende. Porque você não vai usar uma quantidade... Porque se você ver as blogueiras por aí fazendo isso, gente. Elas botam assim, ó. Meio pote de creme. Mexe na cabeça. Passa o cabelo, o cabelo vai ficando branco. Pra não finalizar. Finalizei. Aí você fica tipo... Amada, eu vou gastar 15 reais por semana no creme pra poder finalizar. Ele é de babosa da Amazônia. Hidratante. Hidrata profundamente. Auxilia na caspa e previne a queda. Ou seja, eu escolhi esse creme porque, basicamente, eu quero hidratar meu cabelo pra ele ficar com brilho boabado. Que nessa máscara também diz. E quero que auxilie na queda por conta do shampoo bomba. Então, eu comprei esse creme por conta disso. Mas esse creme é muito, muito bom. Meu cabelo fica extremamente brilhoso. Cedoso, minha gente. Eu passo uns dois dias. Eu finalizei ele hoje. Eu passo uns dois dias com ele arrumado. Eu não preciso estar finalizando direto. Aí tipo, eu passo uns dois dias com ele arrumado. Aí no segundo dia eu já lavo meu cabelo e já hidrato. Esses produtinhos que eu falei pra vocês. Pronto. O shampoo e o condicionador foi 15 reais a caixa. A máscara foi 17. O shampoo e o condicionador já estão no segundo. A máscara, eu tô na primeira ainda. Ela tem a metade ainda. Ela é muito cheirosa, gente. Eu não sei porque essas marcas inventam de colocar essas coisas tão cheirosas de cabelo. Porque, minha gente, dá vontade de comer. Eu não experimento porque eu sei que vai ter gosto ruim. Como é que eu sei? Porque eu já me experimentei há algum dia. Eu já experimentei. Não é essa outra. Imagina, é muito cheiroso. Misericórdia. É um cheiro absurdo. E seu cabelo fica extremamente cheiroso. Essa máscara aqui. Meu cabelo fica tão cheiroso que eu posso ficar... E esse creme. Esse creme eu ainda tô no primeiro. E ele foi quase 10 reais. Eu acho que ele foi 8,90 por aí. Nessa faixa. Então, esses são os produtinhos que eu tô usando pra ajudar no crescimento do meu cabelo. Se você for cabeleireiro ou se você tiver alguma dica pra dar, deixa nos comentários. E é isso, gente. Esse é os produtinhos que eu tô usando no momento. Espero que tenha ajudado vocês. Que vocês também usem. Que vocês dêem super certo também. Comigo está dando super certo esses produtos. Eu estou amando. E comenta aí embaixo quais os produtos que você usa pra ajudar outras pessoas também. Pessoas, se for da área de cabelo e tudo mais. Comentem aí embaixo também pra que possa me ajudar e ajudar outras pessoas. Que a gente faz isso tudo na base da internet. Que a gente pesquisa no nosso papai Google. Nosso professor Google. E se você tiver algum conhecimento, você comenta e deixa aqui embaixo. Pra que venha as minhas ideias das outras pessoas também. Que venha ocasionalmente assistir esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Comente aí embaixo. Se você gostou. Compartilhe com os amigos que também estão nesse projeto. Hashtag projeto cabeludo. Estão querendo deixar o cabelo crescer. E nessa quarentena, né? É bom a gente dar uma cuidadinha da gente. E é isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E bye bye.